para o evento científico. Eu vou falar, assim, bem breve sobre as coisas. Eu não quero que fique uma palestra muito chata. Então, se vocês forem tendo dúvidas, pode mandar no chat ou fazer tipo um bate-papo mesmo, para ficar mais dinâmico. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês só me confirmam se vocês estão vendo direitinho. Por aqui, beleza, Malu. Certo. Show. Então, vamos lá. Então, como eu disse, vamos falar sobre um pouco de publicações científicas, que é uma coisa, assim, que igual a Heloísa comentou, que ela entrou e a professora dela foi e falou, você tem que publicar. E, tipo assim, muita gente, principalmente vocês, estão entrando agora. Não sei se tem algum veterano também que está participando, mas eu sei que a maioria é calouro. Vocês estão entrando e está, assim, beleza. Eu não sei o que é isso. O que é a publicação científica? O que é o mundo científico? E por que eu estou fazendo isso na minha vida? Então, vamos começar. Então, assim, um ponto principal que todo mundo fica se perguntando, né? O que é a escrita científica? A escrita científica, assim, de forma bem breve, é uma atividade que você vai fazer. Você vai escrever um resumo, você vai escrever um trabalho que vai te ajudar na produção de conhecimentos novos. Você vai ter conhecimentos novos sobre uma coisa, porque você vai estudar para escrever, mas você também vai passar esse conhecimento para outras pessoas à medida que seu trabalho vai ser publicado em algum local. Então, assim, o avanço da ciência que a gente tem hoje, né? O avanço do conhecimento se deve ao mundo científico, se deve ao ter o trabalho científico sendo publicado e escrito por diversas pessoas. Só que não é fácil escrever um trabalho científico, né? Você vai ter que planejar o que você vai escrever, organizar todas as suas ideias, as suas... as informações que você tem ali para não ficar uma coisa vaga, ter sentido. Vai ter que dedicar muita parte do seu tempo para estudar, para conseguir escrever uma coisa que seja digna de publicação e que seja uma coisa bem feita, né? Então, assim, é realmente um trabalho que o estudante tem, mas que ele é muito importante para ele. Então, qual que é a importância? Como eu já falei um pouquinho, mas além da ter o avanço científico, né? Que a gente precisa no mundo acadêmico, você vai ter seu crescimento pessoal, porque você vai estudar uma coisa que você gosta ou às vezes você vai estudar um tema que você nem achou que gostava, mas você vai estudar para escrever e você fica, gente, realmente que tema legal, que coisa legal de fazer. Então, é um crescimento pessoal seu, mas um crescimento também muito profissional de você que é estudante, porque a partir do momento que você começa a fazer essas publicações científicas, começa a escrever, começa a estudar, você vai ter um crescimento dentro da sua faculdade, sobre um tema específico, ou diversos temas, depende do que você vai fazer. Porque, assim, você vai se destacar muito mais que outros estudantes, eu te garanto. Porque você já vai ter um conhecimento de assuntos, tanto a nível prático, a nível teórico e a nível técnico, porque tudo isso você consegue no mundo científico. O prático, claro, sim. Eu falo em relação à faculdade, as aulas e tudo, a estágio, mas você vai ter esse conhecimento um pouco mais abrangente. Então, isso é muito bom. Além de tudo, isso tem muito peso no currículo. Vocês que estão começando agora, tem um longo caminho na veterinária e vai chegar uma hora que vocês vão falar, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Será que eu vou fazer uma pós-graduação? Será que eu vou fazer um mestrado? Será que eu vou fazer uma residência? Não sei o que eu vou fazer. Independente do que você escolha, se você tem publicações científicas no seu currículo, isso tem um peso muito grande. Muito grande mesmo. Principalmente em residência e mestrado. Porque quando você vai fazer a inscrição para alguma coisa desse tipo, eles vão pedir o seu currículo. Então, eles vão analisar tudo o que tem no seu currículo. Qual que é a vivência que você tem nessa área que você está fazendo inscrição, vivência prática, quais cursos você já fez, principalmente sobre publicação científica. Pode ser que agora não faça muito sentido que vocês estão começando o curso e tudo, mas ao longo vocês vão ver na importância que isso tem e o peso que você tem no currículo. Então, assim, a hora de começar é agora, entendeu? Quanto antes vocês começarem, melhor. Porque vocês vão fazer uma construção ao longo de cinco anos de faculdade que vai chegar lá no final e você vai falar assim, é realmente, isso me ajudou muito. Então, o peso no currículo é muito bom. E além disso, né, complementando, assim, para esse crescimento pessoal, profissional, que eu falei em relação aos estudantes, vai te ajudar também a sempre você conseguir colocar suas ideias no papel de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais técnica, muito mais compreensiva para quem vai ler. E você fazendo trabalhos científicos também vai te ajudar nos trabalhos de faculdade, porque você já vai ter essa noção de escrita, essa noção de apresentação, porque todo o trabalho que você escreve, a maioria, na verdade, você apresenta também. Então, você vai aprofundar muito mais naquilo que você está escrevendo e você vai ganhando maturidade também durante o curso, a partir do momento que você está fazendo o trabalho científico. Beleza. Quais os tipos de resumo que a gente tem? De forma bem geral, a gente trabalha com o resumo de tema ou revisão de literatura, vai depender de onde você vai estar publicando, mas é basicamente, você vai escolher um tema que você tem afinidade, você vai pegar referências diversas, óbvio, de confiança e tudo, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, e você vai fazer uma revisão, um resumo daquilo que você está lendo. E você vai escrever um novo artigo em cima do que você já leu. Então, é como se fosse um resumo de livro, sabe? Você vai pegar um livro e fazer um resumo em cima disso, é basicamente isso, só que você vai precisar de muitas referências para criar o seu trabalho. A gente também tem um relato de caso, que é você escrever um caso que você vivenciou na sua rotina, de estágio, de trabalho, enfim, de onde for. Então, você vai pegar esse acontecimento, um cachorro, você trabalha na clínica, um cachorro teve uma doença muito séria, precisou passar para cirurgia, aí fez um tratamento diferente, então você vai pegar tudo isso que aconteceu e vai escrever um relato de caso. E também tem um relato de pesquisa ou iniciação científica, também vai depender muito de onde você vai publicar. Mas esse é, assim, uma coisa muito legal, então a gente agrega muito para o currículo, mas você vai fazer, literalmente, uma pesquisa, um levantamento de dados, ou você vai fazer, por exemplo, a gente chama cultura de bactéria, um exemplo. A gente pega uma bactéria específica, faz a cultura dela para ver o crescimento, o que ela é resistente, o que ela não é, e associa essa a um tratamento, por exemplo. Então, vocês vão pegar tudo isso que vocês estão estudando e fazer um relato de pesquisa. Sua pesquisa teve efeito? Sua pesquisa teve resultado? Qual foi esse resultado? O que isso impacta? Então, tudo isso você pode escrever, estudar, e isso agrega bastante. Beleza, Malu, você falou tudo isso, mas eu estou perdida. Como é que eu vou começar a escrever? Como é que eu vou começar a pensar em escrever? Eu falo um pouco pelo colóquio, então, a primeira porta é você achar um evento científico que você vai fazer a sua publicação e que você vai começar a escrever. Nossa, Malu, mas é muito difícil conseguir, não sei o quê. Não. Fala assim, pelo colóquio. O colóquio é um evento que você faz a sua inscrição, depois você faz a sua submissão, e junto com seus colegas de turma, você vai procurar um orientador, um professor que você goste muito para te ajudar a escrever, vocês vão fazer a submissão desse resumo, desse artigo que vocês vão escrever. E ele vai passar por uma correção, e aí essa correção não significa, vamos supor, se o seu trabalho não for aceito, não significa que ficou ruim, significa que tem melhorias ainda a serem feitas, mas que no momento você não consegue fazer para publicar nessa edição do evento, mas que você pode trabalhar em cima desse trabalho para fazer para o próximo. Nossa, meu trabalho foi aceito, que show, ótimo. Você conseguiu já dar esse primeiro passo, já consegui ir direto para as apresentações. Nossa, mas meu trabalho precisou de correção. Maravilha! Você vai estar conseguindo aprender muito mais em segundo que você escreveu. Então, assim, o primeiro passo é você encontrar um evento científico para você poder fazer a publicação desses artigos. E o que eu indico, óbvio, é o coloque, porque a gente dá todo o apoio para o estudante, o nosso objetivo não é julgar ninguém de melhor ou pior, nosso objetivo é ajudar o aluno a realmente ingressar nesse mundo científico. Mas, para o finalzinho, eu falo mais um pouco do coloque. Tá, Malu, encontrei. Vou submeter no coloque. E agora? Como que eu vou fazer? Não sei o que eu escrevo. Vamos lá. Qual que é a sua afinidade? Você gosta de cachorro? Você gosta de gato? Você gosta de cavalo? Você gosta de vaca? Você gosta... Não, Malu, não gosto de nada disso. Gosto de silvestres. Beleza. Escreve sobre silvestres. Então, qual que é a sua afinidade? O que você gosta de estudar? O que você gosta de falar? Malu, gosto de cavalo. Show. Objetivo. O que você quer fazer? O que você quer falar sobre cavalo? Porque cavalo é, né? Equinos é muito amplo. Malu, eu gosto de clínica. Não gosto muito de cirurgia. Gosto muito de medicina integrativa. Mas eu também gosto muito de reprodução. Tá, mas você tem que escolher um. O que você quer falar? O que você quer transmitir sobre o seu trabalho, né? Sobre o seu artigo, sobre o seu resumo? Então, você tem que pensar nisso. Malu, eu gosto de equinos e eu quero falar sobre reprodução. Beleza. Então, você já sabe o que você quer falar, qual que é a afinidade e você tem que pensar no objetivo do seu trabalho, o que você quer transmitir. Dentro disso, você vai escolher seu eixo. Você já escolheu reprodução, né? Que aí entra reprodução e biotecnologias. Então, você já tem um afunilamento do que você quer começar a escrever. Agora, você tem que escolher um tema. Reprodução. Reprodução é muito amplo. Então, você tem que pensar principalmente em temas que causam impacto, temas que são inovadores. Porque, por exemplo, vai falar de inseminação artificial em egos. Ou então, sobre a interferência da luminosidade no ciclo reprodutivo da ego. São temas, assim, são importantes? Claramente são importantes. Mas muita gente fala sobre isso. Então, assim, não são temas que causam muito impacto. Claro que para você começar, você pode começar por isso. E, assim, é ótimo para o crescimento. Mas, futuramente, quando você já estiver a fundo, você vai ver que isso não vai ter mais graça de escrever. Então, você tem temas muito mais legais. Por exemplo, fertilização in vitro. É uma coisa, assim, muito diferente que o pessoal está começando a ter mais conhecimento nos últimos anos. Então, assim, você vai procurar temas realmente diferentes que causam muito impacto. E, então, assim, esse é um exemplozinho que eu tenho para ajudar vocês por onde começar realmente, literalmente, a fazer o trabalho. Então, beleza, Malu, comecei. Já decidi. Já sei o que eu vou falar. Já tenho o meu tema. Beleza. E agora? Agora, você precisa saber quais são as regras do evento que você vai participar. Para isso, todo evento tem o edital. Cada evento tem o seu edital. Não são todos os eventos que são iguais. Não são todos os eventos que têm as mesmas regras. Então, você vai no evento que você quer participar. Você vai lá e procura o edital do evento. No edital do evento, vai ter tudo sobre ele. Tudo, tudo, tudo. Vai ter quais são as datas para você escrever, para você submeter, para você poder apresentar. Vai ter quais são os tipos de resumo de artigo que esse evento aceita. Vai ter sobre quais são os eixos temáticos que esse evento aceita. Então, assim, às vezes um evento vai aceitar um eixo, por exemplo, de reprodução. Mas outro evento não vai aceitar esse eixo. Então, você tem que procurar, porque senão você vai escrever um trabalho, você vai decidir um trabalho, mas o evento que você quer participar não aceita o eixo que você escreveu. Então, sempre tem que ler o edital antes. Nesse edital também vai ter a formatação que esse evento aceita. Por exemplo, o coloque. O coloque tem uma formatação específica para você poder experimentar seu trabalho. E lá a gente tem um exemplo de cada tipo de resumo. Então, tem um exemplo de resumo de tema, de relato de caso e de relato de pesquisa de como que é a formatação desse trabalho. Então, o trabalho tem uma margem específica, ele tem uma fonte específica, ele tem um cabeçalho específico, ele tem um jeito certo de você pôr o título, de você pôr o nome do autor, do coautor, que é quem te ajudou no trabalho, que inclui seu orientador também, que é um professor ou um veterinário que vai te ajudar. Ele tem como que você tem que separar, fazer a divisão dos seus trabalhos, que aí entra na parte de estruturação. Então, todo trabalho na estrutura dele tem que ter introdução, por exemplo. Então, a introdução, para que serve? É aquela primeira coisa que você vai ler. Você vai chegar ao olho e você vai ler a introdução. Por quê? Porque a introdução é uma forma de despertar o interesse do leitor, de quem está lendo. Então, ali vai ter informações do seu trabalho que vão querer fazer com que a pessoa leia o seu trabalho, esse é o seu interesse. Não é um resumo do trabalho, mas vai ter que ter informações que sejam super importantes e super interessantes, para que quem vai ler a introdução já entenda o que você quer falar no seu trabalho todo. Então, também vai ter um objetivo nessa introdução. Por exemplo, falando de reprodução equina, na questão de fertilização in vitro. Aí você coloca o objetivo desse trabalho, é abordar quais os impactos ou quais os índices da fertilização in vitro na reprodução equina. Então, a pessoa que vai ler sua introdução, ela já tem que entender o que vai ser o seu trabalho. Então, você tem que polir esses pontos super importantes na introdução. Aí, depois da introdução, pode ser que tenha... Desculpa. Falando do coloque, no caso, a gente tem a parte de material e métodos, que é onde o seu trabalho foi pesquisado, quais plataformas você utilizou, quais palavras-chave você utilizou para conseguir construir o seu trabalho. Aí, depois, você vai ter o trabalho em si, aí vai ter o nome específico dessa estruturação, mas esse vai pôr o conteúdo, de fato, do seu trabalho. Aí, você vai escrever lá o seu trabalho do jeito que tem que ser escrito, seguindo as normas do edital do evento, e depois você vai ter uma conclusão. Então, na conclusão, literalmente, você vai destacar o que você conclui com o seu trabalho que você escreveu, o que você conclui com o relato de caso que você fez, ou se você fez uma pesquisa, quais são os desdobramentos dessa pesquisa. Então, tem essa conclusão. E, por último, mas nada menos importante, porque é muito importante, e é o que muita gente tem o trabalho recusado, são as referências bibliográficas. Cada edital tem o seu tipo de referência, mas, na maioria das vezes, a gente usa a ABNT. Para quem não conhece, porque isso a gente usa até nos trabalhos de escola, mas a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Pécnicas. Então, a ABNT, ela tem um modelo para cada tipo de referência que você for utilizar. Se você vai utilizar uma referência de artigo, uma referência de livro, de revista, de vídeo, de onde for, existe um tipo de norma, um tipo de regra, de estruturação para referência. A referência é um dos pontos mais importantes para a escrita do trabalho, porque a qualidade do seu trabalho vai depender muito de onde você está tirando as referências para escrever ele. Muita gente acha que TCC, que dissertação, são fundos confiáveis, mas nem sempre. Não é sempre que a gente pode falar nossa, essa aqui está super certa, tem tudo o que eu preciso. Você não pode se basear em uma coisa só. Você tem que procurar dez referências sobre esse tema. Por quê? Porque cada trabalho tem um ponto que vai agregar no resumo que você vai estar escrevendo. Então, uma coisa muito importante também que a gente precisa é procurar artigos com indexação, que a gente chama. Indexação, basicamente, como é que eu vou explicar? É como se você vai... As pessoas, elas publicam o artigo numa revista. Essa revista, ela tem um código que classifica ela como uma fonte confiável, por exemplo. que como se... Ali você pode confiar que tem informações que foram passadas por correção, que foram estudadas e foram publicadas ali. Porque os locais que têm indexação são um pouco mais rigorosos para publicação. E são fontes confiáveis. Então, basicamente isso, é como se fosse um registro do trabalho que vocês estão procurando. Então, é muito importante que vocês peguem trabalhos que têm indexação. Mas como que eu sei? Existem algumas siglas que a gente utiliza, que é DOI, ISSN, ISBN. Então, tudo isso agrega valor ao trabalho publicado. Isso é muito importante. Então, aqui, eu também trouxe uns exemplos de referências. Bem, assim, bem básicos, só realmente que mais é utilizado, mas só para vocês terem uma ideia de como seria uma estruturação. Então, aqui, é um exemplo de um artigo que você vai pegar. Então, você vai pôr o último nome do autor e o primeiro nome do autor que está escrevendo aquele artigo. Então, por exemplo, como se fosse eu. Meu nome é Maria Luísa, ele é muito grande, mas eu utilizo Maria Luísa e Salazar. Então, eu vou colocar Salazar e Maria Luísa. O título do artigo que você pesquisou, o título da revista ou local de publicação que você encontrou, se for uma revista, qual que é o volume dessa revista, o número, se tiver, a página inicial e final de onde você achou, as informações que você pesquisou, mês e ano de publicação e disponível em, que no caso, se for um artigo online, você coloca aqui o link e quando que você acessou. Se for uma referência de livro, vai ter também sobre o nome do autor em caixa alta, o nome do autor, título em negrito, igual eu pus esse exemplo aqui, o título é sempre em negrito. Se tiver um subtítulo, um livro que geralmente tem, mas se tiver, você coloca, se não tiver, não precisa. Qual que é a edição? onde esse livro foi publicado, qual editora, qual ano de publicação. Então, tudo isso é muito importante. Aí, aqui tem alguns exemplos. Se for um livro com um autor, com dois ou três autores, com quatro ou mais autores. Então, tudo isso são informações que precisam ser adquiridas para colocar nas referências. Isso, eu vou mandar um link aqui no final. tem muitos sites, muitos sites que tem esses exemplos de referência e aménito, tem muito mesmo. Eu vou mandar um que eu achei que eu encontrei, que eu achei bem didático para vocês darem uma olhada também. Beleza, Malu, já entendi sobre referência, mas onde que eu vou procurar essas referências? Gente, existe um mundo de lugares para você achar essa informação. Malu, está me ouvindo? Agora, beleza. Parou aonde? É normal? Então, vou continuar. Então, beleza. Existe, como eu falei, tem muitos lugares para achar artigos, muitos mesmo. Eu coloquei só alguns principais, que a gente costuma achar mais informações, que é o PubMed, tem muito artigo lá. O SCELO, também é muito bom. O Sysai Hub, também é muito interessante, tem muito artigo lá, que a gente acaba não encontrando em outras plataformas. Tem o Google Acadêmico, também, não é, assim, o principal, que eu acho que vocês devem focar, mas ele ajudou muito para quem está começando. E tem muita revista. No caso de veterinária, existem muitas revistas, veterinárias, que publicam artigos também, que você vai, você vai conseguir procurar informações. Então, assim, é um mundo de informação. Mas esse, assim, é o que a gente mais utiliza no dia a dia. Eu vi que uma pessoa comentou aqui também sobre o periódico Capes, ele também é muito, muito bom. E também tem umas revistas veterinárias, igual falei, eu esqueci de colocar, mas eu vou pesquisar aqui e mando para vocês também, às vezes o veterinário não fosse depois. Mas, assim, tem muitos lugares, só que como eu falei, procurar por artigos que tenham indexação, porque são fontes mais confiáveis e fontes que, assim, são mais relevantes no mundo acadêmico e não focar só em um tipo de trabalho. Então, não focar só em TCC, porque acha mais fácil, não focar só em dissertação, porque nem sempre tudo que você precisa está ali. Então, você tem que ir mais a fundo, não focar só em artigos em português, porque muita, gente, muita coisa, muita coisa mesmo na veterinária tem muita fonte em inglês, muita fonte. Tem muita coisa que só tem em inglês e não tem em português. Isso acontece. Então, o inglês é muito importante para a gente que quer estudar veterinária de forma geral. Mas, assim, vocês vão encontrar muitos artigos em inglês e são artigos, assim, excelentes. Então, assim, é o que eu queria passar para vocês de forma mais breve, de forma mais resumida. Aqui está o meu Instagram, se alguém quiser me chamar, perguntar alguma coisa. O Instagram do coloque, que é o evento que eu participo. Só falar brevemente sobre ele, como eu já comentei um pouco, é o evento científico que a gente faz essa publicação. E a gente tem uma taxa de inscrição, mas é extremamente simbólica. A gente tem certificação também para todo mundo. E a gente tem uma coisa, assim, que é muito importante e é muito legal, que a gente gosta muito de ter isso no nosso evento. A gente tem tipos diferentes de certificação. A gente trabalha com o seu certificado de apresentação do trabalho, seu certificado de publicação do trabalho nos anais do nosso evento. E você, se você, assim, for um destaque, né, de escrita, você ganha certificados de relevância acadêmica. e se for muito bom ainda passar por uma correção diferente que a gente tem em uma banca especial e seu trabalho, assim, for um destaque muito grande, você ganha ainda um certificado de menção honrosa. Então, assim, pensa, cara, se você está escrevendo no seu currículo que seu trabalho ganhou uma certificação de relevância acadêmica, olha o peso que isso vai ter no seu currículo. Olha o peso que isso vai ter na sua faculdade. Se você falar que seu trabalho foi conquistador de um certificado de menção honrosa de relevância acadêmica. Então, assim, é muito importante. O mundo científico é muito importante. Como eu falei, crescimento, assim, pessoal, maturidade é sensacional. A experiência que a gente ganha, o crescimento que a gente ganha escrevendo é muito legal. E além do networking também que a gente faz escrevendo, porque você não precisa escrever só com o seu colega de turma, você pode escrever com uma pessoa de outro estado, entendeu? De outro país, não tem problema. Então, assim, você cria um conhecimento sensacional. Então, eu convido todo mundo a seguir o colóquio. Nosso evento é semestral, então, a gente já está, logo, logo, eu acredito que até no máximo final de fevereiro, a gente já está com o edital lançado que contém todas as regras do evento. De novo, o edital é a base do evento. Então, você sempre tem que ler o edital item por item, com muita calma, ler, reler, copia, grifo, que é importante, porque o seu, o primeiro ponto do seu trabalho, você aceita, é estar seguindo as regras do edital. Uma pergunta. Pode falar. Essa regra, essas regras, porque eu já tive algumas ideias e aí eu realmente estava pensando nessa iniciação científica que eu queria escrever também, assim, queria escrever, mas eu não, eu não, eu queria primeiro fazer a pesquisa para botar para depois, aí o que eu queria saber é que você está falando tem as regras, essas regras mudam se for aplicar para o colóquio ou se eu usar essas regras para começar a fazer o trabalho agora e sei lá, no outro ano vou aplicar a regra é a mesma. Então, falando pelo colóquio, mas de forma geral, a estrutura base geralmente sempre é a mesma, mas a gente está sempre em evolução, tanto o evento quanto as pessoas que trabalham nele, então a gente sempre tem novas ideias, a gente vê coisas que não deram muito certo no último evento que a gente precisa aprimorar, então, assim, não é fixo. Por exemplo, o edital do último semestre não vai ser o mesmo que a gente vai utilizar nesse semestre, a gente vai ter que fazer pequenas modificações para melhorar o evento para quem produz e para quem escreve também. Então, assim, você pode ler, por exemplo, no caso do colóquio, você consegue ler os editais dos eventos passados para você ter uma ideia de como que acontece, mas você, para poder publicar mesmo, você tem que se atentar e seguir o edital do evento que você vai publicar, porque uma regra que teve no semestre passado pode ser que não tenha nisso, então você pode, sim, ler os editais antigos para você ter ideia de como que é a estruturação, mais ou menos, como que é as regras, como são as fases, as datas, os prazos, para você começar a pensar na sua escrita, mas para você escrever de fato, você tem que basear no edital do evento atual, tá? Ficou claro? Ficou, ficou, obrigada. Obrigada. Então, assim, basicamente é isso mesmo que eu queria passar, eu agradeço a atenção de todo mundo, e se alguém tiver dúvida, quiser comentar alguma coisa, acho que a gente ainda tem um tempinho, né, que eu tô super à disposição, super aberta a conversar com vocês mesmo, assim, como uma estudante, eu não sou melhor que ninguém aqui, todo mundo tá no mesmo barco da veterinária, mas eu tô super disposta a conversar com vocês e espero que tenham gostado também. Nossa, muito obrigada, Malu, foi muito esclarecedor, né? Que bom. Alguns pontos tão principais e tão básicos para quem quer começar a escrever, né? A primeira coisa é observar o edital, né? Depois que você tem o seu tema, vamos definir o tema, gente, qual que é o tema, tem que passar por aquelas pontinhos que a Malu falou, ah, vamos definir um alvo, né? Então, isso tudo aí é muito rico, é muito precioso, essas informações são preciosas para nós. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. E eu acho que a turma gostou aqui, porque tem gente perguntando também, acho que você já respondeu, né, sobre o TCC e sobre a publicação científica, se tem diferença entre eles. É, muito assim, o TCC, né, para quem não conhece, é aquele trabalho que você faz quando você conclui seu curso. Então, é, você pode, claro, você pode escrever ao longo da sua graduação, não tem regra, ah, não, só posso fazer no nono período. Não, você vai escrevendo ao longo, mas quando você chegar no final do seu curso, você precisa apresentar esse TCC. E aí, o tipo de TCC vai depender também da faculdade que você está estudando, né, porque pode ser que seja um relato de caso, pode ser que você tenha que fazer um levantamento de dados, isso depende muito. Mas o TCC é isso, então, é um trabalho de conclusão de curso. E a dissertação de mestrado é basicamente a mesma coisa, só que num nível superior, em vez de você estar concluindo um curso de graduação, você vai estar concluindo um mestrado. Então, você vai fazer uma dissertação com o seu TCC daquele projeto de mestrado que você fez e vai publicar ele também. É, basicamente, essas as diferenças. E só complementando um pouco mais sobre o edital, por que a gente foca um tanto no edital? Vou falar assim, 70% ou 80%, e não é exagero, dos erros ou dos trabalhos rejeitados que a gente tem no nosso evento a princípio, mas eu acredito que na maioria dos eventos científicos, é por falta de ler o edital. É porque não se atentou à regra de estruturação das referências principalmente, não colocou as referências em forma BNT, pecou na formatação de estruturação no resumo, viu lá, a gente tem o modelo do Alcumetei de introdução, aí tem como se fosse material e métodos, aí tem a parte do trabalho em si e a conclusão. Então, esse é o modelo que você tem que seguir. Então, muita gente não vê e escreve um trabalho diferente. Então, por exemplo, o nosso trabalho são duas colunas, tem gente que coloca em uma só porque não lê o edital. Então, assim, o edital é a base do evento e a maioria dos trabalhos que são rejeitados são porque não se atentaram às regras do edital e não seguiram elas. Então, assim, às vezes, dependendo, a gente dá a chance para corrigir, mas mesmo dando a chance a pessoa vai lá e erra de novo. Então, assim, o edital é super importante, é grande, é chato, mas é importante de ler. O Manoel, ela está perguntando, você sabe se essa parte de publicações que são pedidos nos editais precisam ser na área que você quer fazer a residência ou pode ser em qualquer área? Em qualquer área, mas quanto mais coisa você tiver na área que você tem interesse, melhor para você. Porque, pensa só, você quer fazer residência na área de clínica, médica e cirurgia de grandes animais, mas você só tem estágio em pequenos, você só tem curso em pequenos e um curso em grandes e você só tem artigos em pequenos. você acha que você tem chance de passar em uma residência de grandes animais? Então, assim, tudo agrega no seu currículo, mas tudo que for mais destinado na área que você quer trabalhar, na área que você quer fazer um concurso, uma residência, um mestrado, uma pós, enfim, tudo que for destinado na área específica da área que você quer seguir, agrega muito mais e te dá muito mais chance de passar, porque tudo que você está no currículo significa que você tem experiência. Então, se você tem essa vivência, essa experiência durante a sua graduação inteira, você com certeza vai conseguir seguir com essa experiência na parte que você quer. Já é bom começar a pensar qual hora que é. Ó, Daniela, eu vou te falar, é bom pensar assim, mas você está o quê? No primeiro período? Você está começando agora? O que eu vou te falar? Você pode mudar muita cabeça durante o curso, muito, muito, muito. Eu falo assim, eu estou no nono agora, né? Eu entrei destinada, focada, super focada, desde que eu falei que eu quero fazer veterinária, eu quero mexer com equinos. Minha paixão é mexer com equinos. Estou assim, alucinada. Então, eu entrei desde o primeiro período fazendo estágio em equinos. E fiz, e fiz, e fiz, e fiz, e fiz, e assim, até hoje eu quero trabalhar com equinos. Só que durante o curso eu já mexi com pequenos, já mexi com silvestres, já mexi com rebanho leiteiro, rebanho de corte, já mexi com tudo. Então, assim, pensa assim, qual área que você quer começar, mas não descarta as outras. Porque, às vezes, eu conheço uma menina, uma amiga minha, que também queria fazer muito equinos, agora ela está quase formando e está mexendo com silvestres, ela está trabalhando no zoológico. Não tem nada a ver, mas ela se encontrou lá. Então, assim, realmente, pensa uma área, mas não descarta as outras. Então, faz tudo, de todas as áreas. Faz estágio, faz curso, faz trabalho, porque é muito melhor você saber o que você não quer mexer, do que você quer mexer, porque aí você vai para o eliminatório, sabe? Mas tem muito tempo, são cinco anos. Malu, eu tenho uma dúvida, porque eu peguei meio que pela metade, que eu cheguei um pouco atrasada. Essas pesquisas científicas, a gente faz por conta própria, a qualquer momento, assim, que a gente pode fazer? Ou é tipo, um professor vai chegar e vai acabar pedindo? Não, você vai fazer por conta própria. Sua vida académica, sua carreira acadêmica, o seu currículo, quem faz é você, estudante. O professor não vai pegar na sua mão e falar, vamos lá fazer um artigo científico. Não, não mesmo. Quem vai fazer é você. Então, assim, qualquer momento, se você está no primeiro período agora, você já quer testar, você vai no seu professor e fala assim, professor, eu quero escrever um artigo para o Colóquio. Ah, você conhece o Colóquio? Conheço. Muitos já conhecem, porque a gente está no ânimo inteiro e no Brasil inteiro. Mas se não conhecer, passa o Instagram para ele e fala aqui, esse é o evento, esse é o edital e o site, eu quero muito escrever. Você me ajuda? Por quê? Porque o seu professor, ele tem carga para te ajudar. Então, o professor não vai, assim, falar, vamos escrever um artigo. Alguns professores, eu não sei de quais instituições específicas, mas eu sei que alguns usam o Colóquio como forma de trabalho também, como ponto de trabalho, fazer publicação no Colóquio. Isso eu sei que alguns fazem, mas você pode escrever todos os semestres que você quiser, você pode fazer publicação científica. Você é quem faz a sua vida, a sua carreira acadêmica. E quanto mais cedo começar, melhor, porque mesmo que você fale agora, você vai conseguir ter um bom resultado lá na frente, porque você vai estar treinando sempre. Ninguém sabe escrever artigo, assim, nasceu sabendo, nossa, arrasei. Não mesmo. Eu até hoje falo em muitos pontos de escrever, por falta de referência, tipo assim, eu tenho pouca referência sobre um tema, então, você está sempre aprendendo a fazer um trabalho super bem feito. Então, a qualquer momento, é hora de escrever. Outra pergunta sobre as aplicações, eu queria saber sobre... Você falou em professor, eu só posso ter um orientador professor ou pode ser um profissional da área? Assim... Aí vai depender do edital, do evento que você vai estar participando. No caso do colóquio, você pode ter tanto um professor e ou um veterinário. Não, não tem via de regra. No colóquio, nem precisa de orientador. Se você não quiser, você não precisa. Seu trabalho não vai ser desclassificado por não ter um orientador. Mas é extremamente recomendado que tenha um orientador. E pode ser, no caso do colóquio, pode ser um professor da sua faculdade ou de outra faculdade. Pode ser um veterinário de outro estado, de outro país, não tem problema. No caso do colóquio. Então, a gente é super livre para isso. Malu, você falou assim que o colóquio abre a cada semestre, né? Então, essa pesquisa que a gente faz, a gente se inscreve, aí tem até seis meses para poder entregar? Não, é assim. No caso do colóquio, você vai fazer a inscrição agora em fevereiro, por exemplo. E eu não sei te falar as datas porque a gente ainda não finalizou o trabalho, o calendário. Mas eu acredito que seja mais ou menos tipo um mês, um mês e meio para você fazer a submissão do trabalho. Então, assim, quanto antes começar a escrever, melhor. Mas não são seis meses para escrever. Em seis meses acontece o evento. Então, eu acho que é mais ou menos isso. você se inscreve e depois de um mês, você tem tipo um prazo de um mês e meio para fazer a submissão do seu trabalho. E aí, depois desse mês e mês você submete, ele vai passar por correção, aí você vai receber o resultado dessa correção. Se você precisar corrigir o seu trabalho, aí você envia de novo e o corretor corrige de novo e te dá um parecer final. Se ele é aceito ou não aceito. Mas o prazo, assim, para submeter, eu acho que é mais ou menos de um mês e meio. Eu vou até abrir o calendário no nosso último semestre para eu te passar essa informação mais certinho. Mas não são seis meses, de fato, para conseguir publicar, não. Entendi. O que eu tenho muita dúvida, igual eu vejo muita gente falando do TCC, por exemplo, é questão de tema. Porque, assim, parece que as pessoas sempre... De onde que as pessoas, sabe? Eu não consigo entender de onde que elas tiram os temas, como que é feito. Tipo assim, ah, do nada a pessoa tem uma coisa na cabeça, assim, e se ela diz, ah, eu falei sobre aquele tema. Então, eu tenho até vontade, eu tenho. Porque eu acho que é uma coisa nova e eu, por exemplo, ah, eu consigo começar agora e já mesmo sem saber nada, mas eu não consigo entender como que as pessoas escolhem esse tema, se tem algum critério ou se eu posso pegar temas antigos e refazer. Pode, assim, igual eu falei, você vai da sua afinidade também e da sua curiosidade de querer escrever alguma coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu pessoal. Igual eu comentei, a minha área de escolha é equinos. É o que eu quero mais seguir. Porém, o mercado veterinário é muito difícil, ele é muito complicado, o mercado de equinos é muito fechado, vocês que vão começar agora, vocês vão perceber isso. Não é muito fácil conseguir estágio. Então, eu caí de paraquedas numa clínica de pequenos, né, de cachorro e gato. Estou trabalhando lá tem dois anos. Então, assim, eu tenho, eu peguei vivência de diversas áreas e a partir do momento que você vai ter numa aula, então, por exemplo, você vai ter aula de, não sei qual vai ser a grade de vocês agora, mas vocês vão ter aula de pequenos, vocês vão ter aula de grande, vocês vão ter aula de subversos, vocês vão ter aula de inspeção de alimentos. Então, a partir do momento que vocês também vão ter numa aula, você vai conhecendo um pouco os temas da veterinária, os assuntos da veterinária e a partir da sua curiosidade, tipo assim, da sua vontade de falar de alguma coisa da sua afinidade, você vai querer estudar em cima disso. Então, você pode escolher esse como tema de fazer seu trabalho, sabe? É mais da afinidade que você tem mesmo, assim, é o que eu indico. Mas, assim, nossa, Malu, eu gosto muito de cavalo, mas eu tenho muito interesse de estudar silvestres. Então, estuda silvestres, faça um trabalho de silvestre, por que não? Entendeu? O não, assim, todo mundo já tem o não na vida, então, é correr atrás do sim. Então, o tema é livre. e ao pouco que você vai vivenciando na veterinária, você vai ver como que as pessoas têm esses temas eratórios da cabeça. É pela vivência mesmo, vivência do estágio, vivência de começar com o professor, vivência das matérias, e a partir do momento que você vai estudando, você vai querendo começar a estudar mais alguma coisa, seguir uma página no Instagram, estudando, pegando algum livro, então, assim, é do que você vai realmente convivendo, né, na situação da veterinária. Entendi, muito obrigada. De nada. Não no semestre é tarde para começar uma iniciação científica? Não é não, Amanda. Pega uma área que você tem interesse, pega um professor que vai te dar esse apoio que é da área que você tem interesse, chega nele e fala, professor, tem vontade de fazer uma iniciação, você me ajuda? e aí ele vai te dar todo esse apoio, eu te garanto para fazer uma iniciação científica. E às vezes, aí ele fala, não, eu não consigo te ajudar, mas eu sei de quem consegue, ou tal faculdade você consegue fazer, e é iniciação científica, mas assim, específica, também tem alguns editais, dependendo de onde você vai fazer, para você conseguir fazer ela, mas não é tarde, não. Essas pesquisas são custeadas pela faculdade, depende da faculdade, depende da pesquisa, César, aí você vai ter que ver realmente onde você está. Eu conheço locais que a faculdade custou tudo, mas eu conheço locais que foi tipo metade, metade, sabe? O aluno ajudou um pouco que a faculdade custou o resto, mas de forma geral, eu acredito que a faculdade ajudou no financeiro sim. Trabalho social em um desconto como hora, trabalho fazendo com animais, como funciona? Daniela, no caso, aí você está querendo falar um pouco sobre estágio. Todo estágio que você faz na faculdade, você tem que ter um vínculo com a faculdade, você faz um contrato, e afins, e conta como horas complementares. Onde achar eventos para submeter os trabalhos? Giovana, o primeiro que eu indico, claro, é o Coló, porque é o de mais fácil acesso para vocês, e lá no Instagram do Coló, que é esse semestre, você vai vendo como que funciona. O que eu indico? Você começar num evento mais perto de você, porque você vai criando carga para conseguir escrever um trabalho. e aí a partir disso você consegue achar outros locais. Você procura no Google mesmo, assim, onde publicar, faculdades, muitas faculdades têm também, às vezes, alguns projetos de publicação que abrem para membros externos, mas é só pesquisa mesmo. Não tem muita via de regra, não, porque às vezes um evento igual, eu já participei de um evento externo, mas que ele não existe mais, então eu não consigo te indicar de fato, mas é pesquisando, sabe? Caso que ele ensinei uma pesquisa na faculdade que eu já respondi, na minha primeira graduação peguei uma disciplina que gostava e falei que a professora tinha como ideia e assim surgiu o tema. Exatamente, Amanda, é conversando mesmo, assim, é networking. Tudo na vida acadêmica, na vida que você vai criar carreira mesmo, assim, é networking. Então é conversando mesmo e pesquisando. Nossa, hoje em dia existe muito Instagram e outra coisa muito legal, os anais dos eventos antigos, no caso do Coloque, vocês têm acesso aos anais desde a primeira edição. Então vocês conseguem ver todos os trabalhos que foram publicados no Coloque desde a primeira edição dele. E a partir disso, vamos por, nossa, eu vi um tema muito legal, quero falar sobre ele. Posso? Pode, não tem problema. Ao que vocês identificam, eu já puxo o gato do TCC. Exatamente, Karine. tem limite, o tamanho do texto, mínimo ou máximo, vai depender do edital do evento. No caso do nosso, do Coloque, são duas páginas de escrita de trabalho de duas colunas. Então esse é o nosso máximo, tá? E o mínimo também tem que é claramente uma página, né? Mas, por exemplo, existe mínimo e máximo de referências que você pode utilizar dependendo do tipo de resumo. Então isso vai depender do edital do evento. por isso que é de extrema importância ler o edital do evento. Você tem que pegar ele, ler de cima pra baixo, baixo pra cima, de cima pra baixo, ler tudo, porque ele é a base do evento, ele tem todas as informações. Então, assim, por isso que é realmente muito importante, tá? E é isso, mais alguma dúvida? Tem uma pergunta legal que eles fizeram aqui, é onde encontrar, onde eu vou colocar o meu trabalho? Por exemplo, você está citando o Coloque, onde mais? no caso, você fala de evento de publicação? Isso, a pessoa está perguntando de evento de publicação. Ah, tá. Então, é igual, eu tinha um nome em mente, eu acabei esquecendo, mas, tem um, como é que chama? Eu sei que na UFU, é, a UFU, que é aqui, Federal de Uberlândia, eles têm um evento, a UFMG, eu sei que tem, mas, é procurando mesmo, é pesquisando, sabe? Eu não sei falar, assim, exatamente um evento X que você consegue procurar, tipo assim, publicar, mas existem plataformas também de publicação, igual a plataforma que a gente usa, que é a Doit, que podem ter outros eventos de publicação lá, pode ter também, tem uma que chama Event 3, que também é uma plataforma de eventos, pode ter alguma coisa, mas, assim, é pesquisar, sabe? Eu não sei, realmente, eu vou falhar nessa pergunta, eu posso até ir em busca disso depois, porque a minha vivência realmente é dentro do coloquio, que é o que eu tenho de experiência acadêmica científica, mas, eu sei que tem muitos lugares e muitos locais que oferecem eventos de publicação são universidades federais, eu sei que elas têm muito disso, mas é pesquisando mesmo, às vezes algum professor também vai conseguir, porque muitos professores já fizeram publicação em algum lugar, então eles vão ter essa referência de onde eles publicaram, então eles vão conseguir ajudar muito nisso, te garanto, assim, todos os professores são completamente abertos a quem quer entrar no mundo científico, eles vão conseguir te ajudar, e se eles não te ajudarem, eles vão saber quem que vai te ajudar, então, assim, é ir atrás mesmo, eu realmente não sei um evento específico, porque eu já só publiquei em fora do coloque, ele não existe mais, e eu descobri ele seguindo um grupo de estudo no Instagram, que o grupo de estudo estava fazendo parceria com esse evento científico, então é network, sabe, e ir atrás mesmo, assim, procurar, mas, como eu falei, para quem está começando agora, a gente tem o coloque à disposição, ele está aí batendo na porta, então a gente sempre indica começar por ele mesmo, nem é chamando só para o meu evento que eu sou líder, mas é o que é mais de fácil acesso para todo mundo, e, assim, a gente dá super apoio a todos os alunos e realmente ajudar a escrever, sabe, então coloque a porta mais fácil aí para começar. O Malu, também, quando alguém já está escrevendo um artigo e você entra como coautor, às vezes ajudando a pesquisa e tudo, isso também interfere muito, conta pontos também, né? Conta, não é só o autor que ganha a bonificação, vamos dizer assim, de escrever o trabalho, porque, assim, a gente, para quem não entendeu muito o que ela está falando, o trabalho, você pode escrever sozinho ou você pode escrever com outras pessoas e ter um orientador. Então, quando você escreve com outras pessoas, sempre quem dá aquele passo inicial, quem decide mais o tema, procura um pouco mais, é mais, digita mais, enfim, a gente chama de autor principal e o resto das pessoas que estão escrevendo com você são os coautores. Então, todo mundo tem essa bonificação de publicação, não é só o primeiro autor, então, assim, quanto mais você escrever, mesmo que você seja um coautor, você já está ganhando por isso, porque o certificado vai ter seu nome lá também. Então, você também pode pôr isso no currículo, sabe? Não é só ser o primeiro autor, não. Então, é muito importante até ajudar outras pessoas a escreverem. Por exemplo, se você, vocês vão começar agora, vocês vão acabar conhecendo pessoas de períodos acima. Então, vocês vão conversando com elas e se elas forem escrever um trabalho, vocês podem lá falar, ou passa a escrever aqui a você e aí você ajuda ela a escrever esse trabalho também. É super importante, é um ótimo jeito de começar, com certeza. Mais alguma pergunta? Nossa, eu queria super agradecer a sua presença. Você esclareceu muitas coisas. Que louco. Eu também estou dando a presença para escrever um artigo científico. e eu acho que foi muito esclarecedor para todas as pessoas também. Gostei muito da participação das pessoas aí no chat. A pessoa interagiu bastante. Foi muito legal. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Malu. Espero receber você em outros eventos também. E eu sei que você já fez parte do veterinando, né? Já, eu já fiz parte. Nossa, eu já fiz parte com a gente mais na faculdade. Eu fiz parte do veterinando, acho que no primeiro semestre do ano passado, se não me engano. eu fiquei um semestre só, mas do coloque atualmente a gente está na décima primeira edição e eu sou membro desde a sexta edição, se não me engano, ou quinta. Então, tem muito tempo. E é uma dica também que eu dou. Quanto mais eventos vocês participarem durante a sua faculdade, melhor também para vocês irem conhecendo as áreas, irem fazendo esse networking, conhecendo pessoas, porque a veterinária não se resume só em mexer com o animal. A veterinária é muito além disso. muito veterinário está aí para vender medicamento, seus professores são veterinários. Então, assim, é um mundo muito grande que é muito bom estar no meio. que é muito importante. Então,